A DC sempre explorou muito bem o lado místico da editora, tendo até mesmo mapas do multiverso que explicam com detalhes aonde os maiores magos e deuses vivem. Porém, nem todos os magos da DC se dão ao luxo de serem bonzinhos. Até mesmo entre os magos e feiticeiros que estão do lado da Liga da Justiça, dos mocinhos, tem algumas atitudes ali que demonstram que a sua moral é bem questionável. E o nível também de magia que esses personagens utilizam, cara, é assustadora. São realmente personagens poderosíssimos. E veremos eles aqui nesse vídeo de hoje, os 10 usuários de magia mais assustadores da DC Comics. Se você não me conhece, eu sou o Caio Ferreira, cara, te convido a se inscrever aqui nesse canal. Temos vídeos aqui todos os dias desse mundo nerd, curiosidades, histórias dos personagens, notícias, listas, tenho certeza que você vai curtir muito. Pra gente começar, então, temos aqui o Constantine. Se fosse pra nomear o Constantine, eu diria que ele é o Batman dos magos. Sendo o mais esperto de todos os feiticeiros da DC e muitas vezes tido como o mago mais poderoso da Terra, abaixo apenas de algumas entidades. Usando da sua astúcia e manipulação, ele já foi capaz de capturar o Billy Batson, o Shazam, cara. E roubar os poderes dele, do Shazam, temporariamente, se tornando ele, o Constantine, o próprio Shazam. Algo que, inclusive, irritou bastante o Billy Batson. Constantine é um mago tão temido que, nos quadrinhos, ele já chegou a ameaçar a própria presença. Que é o deus criador de toda a DC. Dizendo que o Constantine iria dominar o inferno e atacar os céus com todos os seres infernais. Caso a presença não colaborasse com o próprio Constantine. Possui também diversos tipos de feitiços e de invocações demoníacas. Já fez pactos com diversos demônios diferentes, cara. Inclusive, quando ele ia morrer e morreu, ele conseguiu fazer pactos com vários demônios. E aí um ficou tentando pegar a alma dele, no final ninguém conseguiu e ele voltou à vida. Porém, o seu poder mais absurdo é chamado de a sua onda de sincronicidade. Em resumo, o Constantine pode roubar a sorte de todos os personagens à sua volta. Para que tudo ocorra da forma que ele quiser. Nem sempre é mostrado ele usando realmente esse poder. Mas já foi afirmado várias vezes que ele possui essa habilidade e constantemente está utilizando ela. É quase como o poder da Dominó, lá daquele filme do Deadpool, né? Que tem o poder da probabilidade, o poder da sorte ao lado dela. Então tudo vai ocorrer da forma como o Constantine quiser. Fora que a sua moralidade não é tão alta se não. Até mesmo sacrificando diversos humanos para conseguir sair vivo de um ataque do Darkseid. Algo que heróis geralmente não fariam. E como eu disse, vira e mexe, ele está envolvido ali com algumas coisas bem terríveis desse âmbito sobrenatural. Fazendo diversos pactos com os demônios. Cara, tem até alguns demônios que tem medo do próprio Constantine. Número 2, temos o Senhor Destino. O Senhor Destino não é necessariamente um personagem. Por mais que seja lembrado pelo Kent Nelson, né? Mas sim, o Senhor Destino é um título. Esse título é de todo aquele que utiliza o elmo de Nabu. E recebe dele os poderes do próprio Nabu. Que é o Lorde da Ordem mais poderoso. Mas apesar do personagem se tornar quase uma entidade, graças a esse poder recebido, ele fica completamente refém dos Lordes da Ordem. Senhor Destino raramente consegue tomar uma atitude própria, algo que ele mesmo queira fazer. Normalmente ele fica refém das decisões de todos os outros Lordes da Ordem. Nos quadrinhos da Liga da Justiça Sombria, Kent foi até mesmo obrigado a colaborar com Nabu quando ele queria adiantar a chegada do Homem Invertido. Graças a isso, ele foi responsável por destruir e matar uma dimensão mágica inteira. E bater de frente também com a Mulher Maravilha e com a Zatanna. Então por mais que ele possua assim muito poder, nem sempre ele usa esse poder, cara, pro bem dos heróis e da população da DC Comics. Muitas vezes ele é visto até como um antagonista, um vilão. Número 3, o próprio Homem Invertido. O Homem Invertido é uma entidade que nasceu junto à deusa da magia Hecate, sendo ele a sua contraparte e preso pela própria deusa do Multiverso Sombrio. Ele é um ser tão poderoso que até mesmo os Lordes da Ordem reconheceram sua ameaça e iniciaram uma onda de destruição para adiantar sua chegada no Multiverso. Logo ao chegar, ele bate de frente com a Zatanna, Constantine, Monstro do Pântano, Detetive Timp e a Mulher Maravilha. E todos esses personagens só não foram mortos porque nesse momento a Mulher Maravilha despertou uma parte dos poderes da deusa da magia Hecate que estava dentro dela e aí conseguiu expulsar ele dali. O Homem Invertido atravessou diversos reinos místicos destruindo um por um e matando os seus habitantes. Como dimensões paralelas, o inferno, o limbo e foi visitar e matou seres também do paraíso. Próximo usuário de magia super temido na DC temos Cersei. Ainda nessa fase envolvendo a Liga da Justiça Sombria e o Homem Invertido, Cersei se mostrou uma grande arma contra o personagem, o Homem Invertido. E também se demonstrou ali um ser de imenso poder. Cersei foi mais uma a receber uma parcela da magia da deusa Hecate. O suficiente para deixar tão forte quanto o verdadeiro, os deuses né, se não até mais. Ela nesse momento pôde criar com facilidades dimensões inteiras. E nos mitos gregos ela transformou os aliados de Ulisses em porcos, mostrando uma clara manipulação da matéria. Por muitos anos ela foi uma das poderosas inimigas da Mulher Maravilha. Até mesmo criando uma versão distorcida da Liga da Justiça Sombria e tentando roubar o poder do Homem Invertido para si. E só por uma curiosidade, ela é aquela personagem que fez o Batman cantar na animação da Liga da Justiça. Então apesar de ser uma vilã nos quadrinhos, ainda deu esse presente aí para os fãs. Número 5 temos o Mordru. Mordru é um dos Senhores do Caos, a contraparte direta dos Senhores da Ordem. É como o Senhor Destino que eu já mencionei. Diferente dos Lordes da Ordem, os Senhores do Caos não precisam de regras para utilizarem as suas magias. Apenas a usam sem ligar para as consequências. Isso os torna seres de imenso poder e ferem constantemente o ambiente mágico à sua volta. Mordru emprestou parte do seu poder para a Mulher Maravilha e para a Zatanna. E juntas elas não só derrotaram o Senhor Destino, como manipularam as páginas dos quadrinhos. Quebrando a quarta parede e alterando toda a história. Mordru é um ser imortal, pode viajar um tempo e no espaço à vontade. Entrando até mesmo entre as páginas dos quadrinhos que eu mencionei. No caso, entrando no Monitor Primordial. Mas sabe-se lá porquê, ele tem uma enorme fraqueza, uma claustrofobia, cara. Por isso, vira e mexe, ele é visto sendo derrotado por meio dessa fraqueza. Que prendem ele em algum local fechado ou enterram ele vivo. O que é algo estranho para alguém que pode fazer praticamente tudo. Mas eu acho que é mais um jeito estranho de tentarem nerfar esse personagem. Que como eu disse, tem poderes praticamente ilimitáveis. Número 6, temos o Adão Negro. Diferente do Shazam, o Adão Negro usa e abusa das suas habilidades mágicas. Concedidas pelo poder de Zeus e outros deuses. É claro que ele ainda é um personagem voltado para o combate físico. Mas em muitas oportunidades, ele utiliza a própria magia. Nos Novos 52, quando ele foi apresentado. É mostrado ele transformando um homem em pedra. Antes do Flashpoint, ele lutou contra o Superboy Prime. E carregava os seus socos com magia para ficarem ainda mais fortes. E ele fazia isso para tentar causar algum dano no vilão, no Superboy Prime. Os seus poderes mágicos mais frequentes são a geração de raios. Mas também pode abrir portais e até mesmo mexer com a mente dos seus oponentes. Fora que também um dos poderes mágicos concedidos a ele também pelos deuses egípcios. É a sabedoria. Que ele utiliza para governar o país fictício de Kandak. Ele é praticamente um Superman com poderes mágicos. E sem a bússola moral presente nos heróis. Então ele quase nunca está se segurando. Número 7, temos a Ravenna. A Ravenna sempre foi uma das maiores utilizadoras da magia em todo o multiverso da DC. Sendo inclusive elogiada pelo Senhor Destino. E também elogiada pela entidade da Fênix. Durante um crossover da DC com a Marvel. Por ela ser filha do Trigon. Ela sempre lutou contra o lado demoníaco existente dentro dela. Isso porque se ela perdeu o controle, poderia ser o fim da humanidade. Temos noção disso quando ela se tornou a Ravenna Crueldade. No estágio futuro, que é uma saga nos quadrinhos da DC. Nessa forma, ela cedeu ao mal dentro dela. Graças à absorção dos Cavaleiros do Apocalipse. Eu tenho inclusive aqui no canal um vídeo só sobre a Ravenna Crueldade. O quão poderosa é essa versão da Ravenna. E o que ela causou, cara. A destruição do multiverso que ela fez. Vou deixar o vídeo no card aqui em cima. Ou entra aqui no canal e pesquisa os vídeos que eu faço aqui. Mas bem, cara. Nesse estágio, a Ravenna Crueldade gerou um caminho de destruição nunca visto antes na DC. Destruindo reinos inteiros. Matando os lordes do caos e da ordem. Como o Morduru, cara. E também o Serro Destino. Apagando linhas do tempo e consumindo universos. Essa forma é tão maligna e poderosa. Que nem mesmo chegou a ser derrotada. Ainda esperamos pra saber o que vai acontecer com ela nos quadrinhos. E tomara que a DC não tenha se esquecido da personagem. E dê um fim digno pra ela, né. Como eu disse, eu expliquei melhor sobre ela no vídeo que eu fiz só sobre essa versão da Ravenna. Número 8 temos o Merlin. Independente da mídia, cara. Filmes, animes, livros ou editora DC e Marvel. Merlin sempre é retratado como um dos maiores magos e feiticeiros de todos os tempos. E na DC não é diferente. Ele é um híbrido, filho de uma humana com um demônio. Com conhecimento místico bastante para, sei lá, acordos com o próprio Lucifer. Sendo inclusive responsável pela vinda do Etrigan aqui para a Terra. O personagem Merlin passou por décadas estudando, cara, magia e várias outras coisas. E é tido como o pai da magia britânica. Todos tinham medo do que aconteceria caso Merlin retornasse com todo o seu poder. Ele retornou nos dias atuais e encarou toda a Liga da Justiça sombria sozinho. Até mesmo derrotando o Aquaman e o exército inteiro de Atlântida cara nesse processo. Nada parecia poder derrotá-lo. Até que a Liga da Justiça conseguiu, enfim, afastá-lo. Mas não conseguiram prender, sei lá, nem matar o personagem de tão poderoso que ele era. Então ele ainda está por aí, cara, fazendo as suas magias, né? Ou tramando algumas coisas. Talvez no futuro veremos aí novamente o Merlin, cara, contra a Liga da Justiça ou outros seres mágicos. Número 9 temos Black Alice. Black Alice é mais um dos seres super temidos aí, usuários de magia na DC. Sendo inclusive quando a personagem foi apresentada, era dito que ela era jovem, né? A criança, adolescente mais poderosa do planeta. Black Alice tem simplesmente o poder de roubar as habilidades mágicas de qualquer mago ou usuário de magia. Incapacitando até mesmo o poderoso Espectro. O Espectro que vocês sabem tem poderes divinos. É uma entidade cósmica, né? O braço direito do próprio Deus Criador. Que é a Presença. O Espectro é dito como a Ira Divina, cara. E essa menina conseguiu roubar os poderes do Espectro. Na verdade, ela pode fazer isso com até dois personagens de uma vez. Então ela poderia tranquilamente ter o poder de dois personagens aqui dessa lista. E ficaria absurdamente poderosa. Sem contar também que ela deixaria esses personagens impotentes sem seus poderes. Ela seria uma grande adição a qualquer equipe de heróis. Se ela não tivesse desistido do caminho do bem ao ir em uma dimensão infernal e roubar os poderes do vilão Satanus. Depois disso, ela desistiu de ser uma heroína. E começou a ter os seus próprios planos para conseguir ainda mais poder. E isso até a saga A Noite Mais Densa. Que até onde eu sei, foi a sua última aparição nos quadrinhos. Número 10, temos agora a Zatanna. Que é um dos maiores nomes, cara. Quando se fala em magia na DC Comics. A Zatanna é filha do mágico John Zatara. E da feiticeira Sendela. Ambos faziam parte de um culto chamado de Omomage. Mas essa não é uma história de uma família feliz. A mãe da Zatanna abandonou ela. E o seu pai ficou completamente responsável pela educação da jovem. Foi nesse momento que o John decidiu começar a ensinar a Zatanna como utilizar as artes mágicas. Só que depois de um tempo também o próprio pai da Zatanna desapareceu. Deixou a jovem sozinha aí aprendendo e vivendo pelo mundo. Aí a Zatanna começa em busca do seu pai e da sua mãe também que tinha desaparecido. E aí começa a sua jornada. E assim como Batman tem a Batcaverna e o Superman tem a Fortaleza da Solidão. Ela também tem a sua base de operações chamado de o Berço das Sombras. Esse local tem a aparência de uma mansão abandonada. E dentro do Berço das Sombras a Zatanna é transportada para uma dimensão paralela. E lá ela tem acesso a uma fonte inesgotável de sabedoria mágica. A personagem tem como o principal poder a manipulação de magias. E vira e mexe ela utiliza esses poderes para manipular os elementos. Então utiliza magias de fogo, de água, de gelo, de vento, de terra, eletricidade e etc. Porém Zatanna ainda vai além. E pode usar magias também para se adaptar e fazer tudo o que ela precisa. Já vimos por exemplo ela utilizando poderes de hipnose, ilusões, ocultismo, combate corpo a corpo. Aumentando a sua força física e resistência. Projeção astral. Poderes de invocação de seres demoníacos. Pode abrir portais, voar, se teletransportar. Possui um fator de cura. Tem também a manipulação de probabilidade a seu favor. Tem poderes de telepatia, telecenese, cria campos de força e vários outros poderes. Quando se fala em magia como eu disse no início. Zatanna é uma das mais temidas. Já enfrentou e venceu Constantine, Senhor Destino. Entre outras entidades, personagens poderosíssimos na DC. Mas aí, gostou de conhecer um pouquinho mais dos magos e feiticeiros da DC Comics? Deixa o like, se inscreve no canal. Te vejo aqui amanhã, hein? Valeu!